Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta a mais um vlog aqui do canal, né, gente? Tava sumidinha daqui, né? Tava sentindo muita dor nas mãos e nos braços. Ainda tô sentindo bastante aqui, ó, no meu pulso direito. Tá doendo um pouquinho, né? Mas tem que seguir firme, né, gente? Senão a gente não pode parar, né? Tô aqui, ó, fazendo algumas anotações. Início de mês, né? Abriu, abriu as vendas, abriu o mês próspero, nome de Jesus, tá? Eu sumi do canal um pouquinho, não tava gravando vídeo, mas estou seguindo firme aqui nas minhas produções. Olha só, gente. Fiz esse aqui, é um suplá. Eu gravei videoaula dele, tá? Gravei nessa cor, que maravilhosa. Azul turquesa, gente, olha que lindo. Não, ir retinho. O caimento dele é perfeito. É, eu segui aí a inspiração da videoaula do Samuel Ramos, né? Porém, eu fiz algumas adaptações, principalmente aqui no início. Ele começa com 14 pontos altos. E no meu ponto, gente, eu desmanchei 500 vezes. Eu desmanchei, eu fiz, eu fiz, eu fiz de novo. E desmanchei, e não dava certo. Aí, quando dava certo aqui, não dava certo meu bico. Falei, nossa, o que que eu vou fazer? Aí, eu fui, lembrei que eu faço esses tapetinhos assim, ó. E dá certinho, né? Ó, fica retinho. Com apenas 12 pontos altos de início. Eu pensei, vou fazer com 12 pontos altos. Pra ver se vai dar certo, pra ver se não vai embabadar. Porque com 14 pontos altos, tava embabadando. E aí, eu peguei e fiz com 12. E deu certinho, ficou bem retinho, ó. E aí, eu fiz adaptação aqui também no tamanho, né? Eu fiz ele maior. Pode ser usado aí como suplá ou jogo americano. Porque ele tá bem grandão. Ele tá com um... Deixa eu só medir aqui rapidão. Por cima, tá, gente? Vou medir por cima. 39 centímetros. Tá grande, bem grande. E também, gente, gravei videoaula desse suplá aqui, ó. Flor. Olha que coisa linda. Olha isso, gente. Que maravilhoso. Gravei videoaula dele, tá? Esse aqui já ficou maior. Ele ficou medindo uns 43 centímetros. Opa, se eu não me engano. Se eu não estou enganada. Foi uns 43 centímetros de diâmetro. Daí, eu... Meu mês de abril foram essas minhas produções aqui, ó. Que eu já iniciei. Hoje é dois. Hoje é dois. Hoje é três. Hoje é dois ou é três, gente? E aí, eu fiz uma produção desse suplá aqui, ó. Todo no laranja. Que foi a minha primeira produção do mês, tá? E aí, ontem, eu gravei vídeo desse aqui, né? Gravei videoaula dele. E à noite, minha mão estava doendo demais, sabe? E aí, o que que eu fiz? Pra não ficar crochetando, eu fiz os arremates dessas peças, ó. Esse aqui já está todo arrematadinho. Esse aqui também, ó. Já está arrematado. Esse aqui também eu arrematei. Arrematei. Eu fui arrematando todos, gente. Ó, esse aqui já está arrematado. Esse aqui também está arrematado. Eu falei pra vocês, no... Alguns vídeos aí pra trás, que eu queria fazer um tapetão desse modelo aqui, né? E só que eu não quero pôr branco e nem cru. Quero pôr só cores. Cores aqui. Não quero colocar branco e nem cru, ó. Olha que lindo, gente. Mas se o branco dá um realce, né? Mas como eu quero fazer um tapetão, no tapetão eu não quero pôr branco e nem cru. E eu tô achando que eu vou usar essa base aqui. Ou não? Não, acho que eu não vou usar ela, não. Acho que eu vou usar essa. Não sei, gente. Eu vou fazendo aqui, porque aqui, ó, eu quero fazer bastante suplar colorido. Com todas as sobrinhas que eu tiver pequena, eu quero estar fazendo o suplar e as mínimas sobrinhas eu quero estar colocando nesse aqui, ó. Às vezes não dá pra fazer uma carreira desse. E eu taco ela ali. Não vou jogar fora. Só que, ó, vou ter que prestar mais atenção, porque tá vendo aqui, ó, esse fio tá aparecendo do lado direito, ó. Fica feio, né? Então, eu vou ter... E eu já arrematei. E não foi ontem que eu arrematei. Então, eu vou ter que prestar mais atenção. Só que esse tapete aqui, com certeza, eu vou ficar com ele pra mim. Que eu amo esses modelinhos aqui. De sobrinhas. Então, eu tô achando que eu vou ficar com esse. Esse aqui pra mim, né? E eu vou fazer um... Assim. Desse modelo, que vai ficar igual suplar. Ó, porém sem branco e sem cru, né? Igual assim. É... Só que grandão. E aí, eu faço um bico aí, quase rufo. Né? Pra ficar bem bonito. Então, gente, eu não lembro quanto tempo que eu tô sem gravar vídeo aqui. Mas, eu acho que já tem uma semana que eu não gravo vídeo pra cá. Eu acho que foi... Acho que foi na quinta-feira passada. É, tem quase uma semana. Essa produção aqui do suplar preto, eu tô produzindo. Eu tô produzindo ali mais na porta, porque o fio é preto. E, gente, não tem coisa pior do que trabalhar com fio preto, não. A noite, então, não tem condição. Ontem eu tentei fazer os arremates, mas eu pensei, Jesus amado, não dá pra fazer os arremates desse fio preto. Fica muito ruim pra enxergar, muito, muito ruim mesmo. Então, não dá. Eu tô fazendo aqui umas anotações, que é do meu caixa, né? Eu tô deixando a desejar aí muito sobre o caixa. Hoje eu acho que é quarta-feira, eu acho que ontem foi terça. Ontem eu comprei um mineirinho, que é um guaraná bem gostoso que tem aqui. E ele foi sete reais. Eu comprei também um requeijão na parte da manhã, que foi oito e cinquenta. Então, eu tenho que anotar tudo, né? Pra depois, no final do mês, gente, os meus cálculos dão certo. Vocês também fazem essa anotação aí. Eu não tô anotando as vendas de crochê. Não tô anotando as vendas. A maioria das coisas que eu compro aqui em casa, eu quase não compro nada. Ademais é coca, é uma besteirinha, sorvete. E nem precisa, nem tem precisão, porque tem sorvete lá dentro da geladeira. E aí, às vezes você vai lá na rua e quer tomar um sorvete, né? Mas o meu gasto, o meu gasto aqui mesmo é quase nada, quase nada. E é isso, gente. Tô meio cansada. Acredita que eu acho que eu desacostumei de gravar o vídeo. Eu tô meio assim, pensando no que eu vou falar, mas eu tô ali, ó, produzindo. Tô aqui com garrafinha de água, que minhas garrafinhas tá tudo secas, eu preciso encher. A minha mesa, eu preciso dar uma limpada nela, né? Eu acho que eu vou ver se eu consigo comprar uma tábua dessa daqui que eu falei pra vocês, branca. Porque essa mesa aqui, eu tô gostando dela. Eu vou ver, vou pesquisar o preço, né, pra ver quanto que é uma tábua dessa branca pra eu trabalhar. Porque vai ficar melhor e eu acho que até vai clarear aqui pra mim também. E ela tá sujando demais, gente, minha mesa. E mariçoca. Mariçoca tem, mariçoca tem muita. Mariçoca tem bastante lixinho aqui, bastante arremates, que foi o de ontem, né, que eu fiz, ó. Eu gosto de deixar aqui que o Bernardo gosta de jogar fora esses fiozinhos. Eu não sei o que que ele fez, mas ele não pode ver esses fiozinhos assim, que ele fala assim, pode jogar fora, mamãe? E aí eu deixo pra ele jogar, ele gosta de jogar. Então, na hora que ele chegar, na hora que ele vê esses fiozinhos aqui, ele fica doidinho querendo jogar eles fora. E ele já tá quase chegando, gente, ó. Iniciei o vídeo aqui com vocês quatro horas, já é quatro horas da tarde. E aí eu tô dando uma organizadinha aqui. Porque depois que eu buscar ele ali fora, eu vou passar uma vassourinha na casa. A casa tá chovendo bastante. Aí também não tá chovendo, gente, na cidade de vocês tá chovendo muito. Aqui tá chovendo bastante. E eu acho que por chover demais, a casa quase não suja. Ó, já tem segunda e terça sem lavar a casa. Domingo também, né. Domingo, segunda e terça. Eu não lavei casa nem um dia e ainda tá limpinho. Tem um cisquinho, né, uma sujeirinha aqui, outra ali. Mas nada de que uma boa vassourinha, né, bem limpinha, passando ali num beijinho, gente. E caiu a videoaula desse suplar aqui hoje. Vai cair hoje. Quando vocês verem esse vídeo já vai tá disponível no canal Simone de Silva Crochê. E também, na próxima quarta-feira vai cair a videoaula daquele azul, que é o do Samuel Ramos, tá? Então, agora eu volto com vocês pra atualizar aqui o que eu fiz hoje. Hoje o que eu fiz, gente? Eu finalizei a videoaula desse suplar azul e fiz um preto. Fiz um preto, tô quase finalizando o segundo preto, daí eu parei. Fiz almoço, almocei. Ó, bastante pozinho, que é da linha mesmo, ó. Só da linha, ó. Essas pluminhas. Uh! E aí, a tarde eu gostei de tá passando um paninho aqui na mesa. E o que que eu fiz mais? Fiz almoço, almocei. Depois eu peguei naquele centro, naquele trilho, naquele suplar ali. Tô fazendo ele agora. E eu não fiz mais nada. Editei, subi um vídeo, né, que é o vídeo que vai cair hoje. Subi ele também pro canal. Vou só colocar a capa nele. Eu vou colocar essa capa na hora que eu estiver lá fora, buscando o Bernardo. E o que mais que eu fiz? Gravei stories pro Instagram. Vou ter que, agora, eu vou postar no WhatsApp, né, no grupo de WhatsApp. Eu tô tentando manter uma rotina. Acordo cedo. Assim que eu tomo café, eu posto as coisas que eu vendo em todas as minhas plataformas de venda. O WhatsApp, o Facebook. O Instagram, eu não tô fazendo muito, porque eu tenho que aparecer e mostrar e falar um oi, né, e conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. Agora, nos grupos de WhatsApp, eu posto mais é foto com os valores de venda. Mas eu preciso manter uma frequência aí de tá postando essas peças pra vender, né. Porque a gente faz o crochê, mas a gente também precisa vender. E eu tenho outras coisas também que eu vendo aqui. Então, eu quero postar diariamente e frequentemente também, né. Principalmente durante o dia. Postar várias fotos, porque eu não vendo só uma coisa. Eu vendo várias coisas. E aí, as pessoas não vão ver sempre o mesmo produto. Porque aí, eu posto coisas diferentes durante o dia. Então, agora, né, eu vou dar uma pausa, porque a minha mão está doendo. E aí, eu vou fazer essas postagens. Eu acabei de fazer no Instagram. Mostrei todas as... Quase... Mostrei todas, não. Mostrei três peças que eu tenho disponíveis aqui, que estão de promoção. No meu Instagram, Simone Biju, com dois J. No Simone Casa Crochê, eu postei que vai cair vídeo, né. Que vai cair vídeo aula hoje, às seis horas. E postei alguma outra coisa, falando com as pessoas também. E também postei uma foto e também deixei linkado lá o link da vídeo aula. Então, assim, tô tentando me organizar aí nessa nova rotina, porque eu preciso postar. Gente, se a gente não postar, a gente não vende, né. E às vezes as pessoas chegam e veem você só com o celular na mão. E pensam, nossa, fico o dia inteiro sem fazer nada. Não, senhora. Fazemos muito, 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 muito. Eu já tô cansada. Tô aqui, eu praticamente o dia inteiro nessa cadeira, mas tô trabalhando. Mesmo mexendo no celular, eu tô postando as fotos dos meus produtos pra vender, né. Porque eu preciso vender também. E, frequentemente, todo dia, todo dia, tem que postar todo dia. Uma hora ou outra, vocês vão vender alguma coisa. Ou eu vendo aqui também alguma coisa. Então, é isso. Vou fazer essas postagens aqui nos grupos, no Market to Place também. Market to Place, Market to Place, não sei. E também nos grupos de WhatsApp. Daí eu vou lá fora, vou buscar o Bernardo. E volto e aí eu mostro pra vocês o que mais eu fiz, tá bom? Então, é isso. Agora eu volto. Oi, gente. Voltando aqui com vocês no outro dia, gente. Olha isso aqui. Nossa, tá vendo? Eu fui escovar os dentes. Eu não sei o que que eu fiz com a minha escova. Que o trem voou e simplesmente a pasta de dente veio cair no meu cabelo. Só nas pontinhas aqui, tá vendo? Então, mas eu não lavei ainda porque... Olha isso aqui. Olha a situação dessa casa, gente. Olha só. Tudo bagunçado. Olha a minha mesinha. Hoje é dia de lava-roupa. Dia de lava-casa. E eu vou estar mostrando aqui tudo pra vocês, né? Como vocês... Ai, meu celular ficou quietinho aí, gente. Não acredito. Então, gente. Hoje eu vou lavar a casa, lavar a roupa. Já tá tudo aqui no chão as roupas. Já separei. Já tirei o lençol da cama. Minha, do Bernardo, também. Vou estar trocando lá. Vou colocar outro lençol. E vou dar uma organizada aqui. Ah, cozinha, misericórdia. Ontem eu falei assim, ó. Vou fazer só um macarrão. Porque aí vai ter menos vasilhas pra lavar. Parece. Até parece. Aí tinha um pouquinho de arroz numa panela. Um pouquinho de feijão na outra. E homem, né, gente. Parece que eles não sabem comer sem arroz. Se não tiver arroz e feijão, parece que não tá bom. Aí eu fiz o macarrão com frango. Nossa, ficou tão gostoso o macarrão com frango. E... Tá cheio de bovinha. E aí o Bruno chegou e eu esquentei o arroz. Esquentei o feijão porque eu sei que ele gosta, né? Então aí ele comeu arroz, feijão, macarrão com frango. E fiz chuco de maracujá. Mas a pia tá cheia de vasilha, gente. Cheinha. Meu cabelo já tá precisando lavar. Retoquei a minha progressiva. Olha isso. Retoquei. Então vamos, né, gente. Porque o dia de hoje promete. Então, gente. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá, né, agora a minha casa. Olha só. Tudo bagunçado. Aqui tá limpo. Eu tirei porque eu troquei ali. Já fiz divulgação, gente, lá no Instagram. Acabei de divulgar esse jogo de banheiro. Divulguei também aquele porta-papel higiênico. Aí, assim, durante o dia eu vou aparecendo, sabe? Pra não ficar aquela coisa, assim, toda na mesma hora, sabe? Tudo na mesma hora. Então, agora de manhã eu postei esse jogo de banheiro. Postei aquele ali. Aí, mais tarde eu apareço mostrando alguma coisa daqui também. Apareço também mostrando alguma coisa daqui. Aqui eu só não divulguei nada lá no WhatsApp. Meu tanquinho parou, ó. Aqui eu preciso dar uma organizada. Tem bolas aqui porque eu enchi muita bola e domingo quase não vendeu bola. A cama da Ana Clara, gente, esse corredor, não tem o que fazer com ele no momento. Eu já vendi essa cama, mas o homem não veio buscar, né? Tá aqui. Esse colchão, Ana Clara, vai levar ele porque não tem lugar pra pôr. Olha o quarto. Tirei o forro, né? Tirei o forro do Bernardo também. Ali tá as almofadas pra encher, pra colocar a capa. E aí, eu preciso dar uma organizada. Aqui eu vou passar só um aspirador de pó. Vou passar o aspirador. Acho que eu vou tirar esse tapete. Vou passar o aspirador dele todinho. E aí, eu passo um paninho também, né? Ó, mas do mais tá arrumadinho, né, gente? Não tá bagunçado, não. Não tem roupa esparramada. Porque aqui, ó, eu tiro essas almofadas e coloco a capa. Pronto, já tá bonitinho. Vou forrar a cama. E é isso, né? Agora vamos... O pior não é isso aqui, gente. Isso aqui também não dá pra tirar daqui, ó, porque é o fogão. Esse fogão, ele vai ser utilizado o ano que vem, então não tem como tirar daqui. Aqui é a caixa com as coisas da feira, com sacola, que eu preciso também. Então, não tem como tirar daqui. Aí, aqui tem essa tábua que eu quero tá serrando ela e tá colocando ela aqui, ó, nesse guarda-roupa. O aspirador de pó. Aqui é a minha visão, ó, da minha mesa. Aqui também é assim. Como vocês sabem, né? E aqui que tá, gente. Aqui que tá o negócio. Ó, tô tendo que colocar o cestinho ali em cima, porque a gatinha, gente, aprendeu a mexer no lixo. Vocês não acreditam? Ela não mexia. Olha isso aqui. Aqui não tem nada, ó. Isso aqui é tudo vasilha pra lavar. Ali pra guardar, ali pra lavar. Tá assim. O chão até que não tá sujo, mas eu vou jogar uma aguinha. Ó, o chão não tá sujo, porque tá chovendo muito, então não tá tendo tanta sujeira. Aqui, olha isso. Só um tanto de roupa. Já tem. Tirei aqui, ó, pra aguar, né? Colocar, ó, o tanquinho já tá funcionando. Aí eu vou lavar isso aqui, enquanto algumas roupas batem. Eu vou lavar essa parte daqui pra lá. Aí depois eu pego essas coisas tudinho daqui, ponho ali. E aí, quando eu terminar de lavar a roupa, eu lavo esse canto aqui, ó. Né? Eu acho que vai ficar mais fácil pra mim. Porque aí, essas coisas aqui, vem tudo pra cá. E aí eu tiro daqui, ponho aqui, lavo aqui, né? E depois que tiver tudo lavadinho, eu volto as coisas aqui pra lá. Mas acho que vai ficar bom assim. E, gente, eu vou desistir dessas plantas. Não vinga. Aqui em casa, tem esse negocinho branco, ó. Essas plantas aqui estavam lindas, lindas, maravilhosas. Eu aguando todos os dias, ó. Mesmo aguando todos os dias, eu não sei o que que acontece. Que esse bichinho aqui dá nas plantas. E aí eu coloquei aqui, ó, vinagre. E detergente pra bater. Mas mesmo assim, não adianta. E aí eu vou desistir. Porque não vinga. Aí eu vou deixar aqui só pra guardar umas baguncinhas mesmo. Então, bora lá, gente. Que tem muita coisa pra fazer hoje. Então, gente, olha só. Aí eu apresentei, né? Pra lavar e fregar tudinho. Esse barulho aí. Eu não sei o que é. Acho que deu certo. Tava batendo, né? Mas olha só. Aquele lado que eu mostrei pra vocês. Eu tô esfregando tudinho. Já estendi as dúvidas no fundo da minha cara. Como vocês podem ver lá no fundo, ó. Já tenho o uniforme da minha cara estendido. Porque ele lá é o primeiro que eu lavo. Porque ele é branco, né? Eu tô lavando, já enxaguando. Espregando. Tirei a planta lá. Pés em documento. Olha a formiguinha. A formiguinha andando aí, né? E eu lavei até lá na funda. Agora eu volto tudo pro lugar. As plantinhas. Eu pedi... Agora aqui eu já vim pro quarto. Que é o quarto meu e do Bernardo, né? E do mozão. Aí eu já fiz a cama dele. Já organizei ali. Tô colocando as capas de almofada. Tem um barulho aí no fundo. Eu acho que é o tanquinho. Não sei se o barulho é esse não. Porque não tinha nada ligado. Só pode ser o tanquinho. Agora eu já tô forrando a minha cama. Colocando lençol de elástico. Esse colchão, ele é bem maneirinho, gente. Super louco. O Bruno não gosta de dormir nele, não. Porque eu disse nele que dá muita dor na coluna dele. E aí eu já forrei a minha cama. Eu tenho só duas colchas, né? Que é esse roxo e o rosa. Eu tirei o rosa e coloquei esse roxo agora. E aí ele fica aí um bom tempo. Porque eu vou... Eu só forro ele pra ficar durante o dia. Na hora que a gente vai dormir, eu tiro. E a gente dorme o lençol. Aí eu já tô tirando o pó, né? Tirei o pó de tudo. Da minha cama. Agora eu vou pegar o aspirador de pó. E vou ligar. E ele faz muito barulho. Muito barulho mesmo. E eu coloquei o gelo de uma velocidade maior. Aí também. Pra ficar mais rápido. Tá vendo aquele negocinho amarelo lá na parede? Olha como que tá maluia. Tá maluia. Fica bem bonito, gente. Olha o meu cabelo. Eu tô jogando tanto que minha barriga tá grande. Misericórdia. Tá parecendo super grave. Tanto que eu vi que eu tô doido. Não tô não, viu, gente? Isso é gordura mesmo. Tô bem gordinha. Olha só, gente. Coloquei aqui dentro, ó. Desinfetante. Um pouquinho de detergente. E que boa, né? Que é o alvejante. Agora eu vou passar um paninho lá no quarto. Já aspirei o quarto da Ana Clara também. Não mostrei pra vocês. Porque ela não gosta que mostre muito as coisinhas dela, né? E aspirei o dela. Aspirei o meu. Tirei o pó. E agora eu vou passar um paninho lá também. Então, gente, aqui eu já tinha limpado os dois quartos. Passado bastante paninho lá com cheirinho. Ficou super cheiroso, limpinho. Ai, que alívio, gente. Agora eu vim aqui pra essa prateleira. Tô limpando os barbantes. Limpando a prateleira. Vou limpar ela todinha aqui. Dar aquela organizadinha, né? Tirar as coisas que não é pra tá aqui. Tirar daqui. Colocar no lugar certo. Porque é uma prateleira que tá assim. E aí eu vou colocando trem nela. Que não tem necessidade de tá aí, né? Então, tô limpando. Tô organizando tudinho. E pra ficar tudo bem arrumadinho, né, gente? Mas olha só. Lá nos quartos, eu passei... Joguei só um pouquinho de água. E limpei. E rapei, né? Só um pouquinho mesmo, assim. Coisa que dava pra mim pegar com pano. Eu fiz desse jeito. Limpei. Ficou limpinho. E daí eu vim enxugando depois com pano. Porque lá não dá pra jogar água pra rapar. Por causa das coisas aqui do corredor, né? E ali no corredor também, eu tiro aquelas coisas ali do lugar. E passo um pano bem molhado. E depois volto tudo pro lugar. Então, é bem trabalhoso. Até alguém... Até o dono daquela cama vir buscar ele, né, gente? Porque... Eu já vendi a cama. Porém, a pessoa que comprou não teve tempo ainda de vir buscar a cama. Então, é isso. O que que você quer? É? O que que você tá querendo? Carne? Fala carne. É carne. Mas não pode, gente. Então, gente. Olha isso. Organizei aqui tudo. Aqui ainda tá assim. Porque eu lavei o pote, né? Aí tá secando. Olha lá. O que que ela quer? Ali já tem uma panela no fogo. Limpei fogão. Então, lavei todas as vasilhas. Ó. Limpei aqui também. É... Limpei o sofá. Gente, e olha as moriçocas subindo. Olha isso. Lavei o chão. Passei um produtinho aqui no chão. A Ana Clara colocou iscas. Peça bonita. E agora ela tá querendo mais. Tá pensando que ela é o quê? Aí, gente. Olha só. Tudo limpinho. Eu vou pôr um forrinho aqui, né? Minha bancada também tá limpinha. Limpei ali embaixo também. Ó. Dei uma organizada nas sobras, gente. E aí, sobra que nunca acaba. Quando você pisca, tem mais sobra. Tem mais sobra que... Que é o... O amarelo. Esse azul é novo. Aquele azul ali também é novo. O verde lá também é novo. Esse caramelo ali também é sobra nova. E aqui, ó. Também. Lavei o banheiro. Tudo limpinho. Tudo limpinho. A vassoura ainda tá até limpa. Aqui na Ana Clara também. Colocou até um tapetinho novo. E aqui, ó. No quarto, né? Tá limpinho. Ai, gente. Mas é bom, né? Casa limpa. Ó. Limpei aqui. Troquei os lençol. Limpei o chão também. Limpinho. Limpinho. Tirei o tapetinho daqui. E coloquei ele aqui, ó. O Hulk do Bernardo caiu. Ali é uma caixinha de carrinho que eu vou jogar fora. Aí eu coloquei esse tapete ali. Eu sei que o Bruno não vai gostar dele ali não. Mas eu vou deixar ele ali. Mas eu acho que ele fica mais bonito aqui, né? Mas porque a gente desce da cama por aqui, ó. Por isso que eu coloquei aqui. E é isso. Ó, Fint. O que que você quer, Fint? Hum? Não vai miar, não? Você só mia quando quer comer, né? Né? Hã? Fint. Quer ver, gente? Ó, ela tá aqui. Eu vou lá passar pra cozinha. Ó. Ela tá ali, ó. Eu vou pra cozinha. Vou chamar ela pra vocês verem. Fint. Fint. Ela vem correndo. Nossa senhora, meu Deus do céu. Ó o pelo dela, gente. É massinho. E grande. Ah, aqui fora. Ó. Aqui fora. Eu lavei aqui tudo. Lavei ali debaixo também. Ó. Lavei ali. Lavei aqui também. Lavei aqui fora também. Já estendi roupa. Aqui, né? Vocês viram que eu lavei também. Já estendi roupa ao meu pé de pimenta. Eu tirei uma vaselinha cheinha de pimenta. E olha o tanto de pimenta que já tem. Aqui, né? Minha baguncinha lá dos Congo. Não posso jogar fora, ó. Já lavei roupa aqui. Já estendi. Vou ter que lavar essa churrasqueira. Eu quero ver o que que eu vou fazer. Choveu. E aí eu vou tirar essa água e jogar fora. Mas aqui, ó. Aí tem umas roupas ali. Que agora eu vou bater os tapetes. E depois eu vou jogar água fora. E vou lavar as roupas do Bruno, né? Tá aqui, ó. Tá batendo ainda. E aqui tem uma outra. E tô fazendo almoço já também. Aí depois que eu parar, eu vou pegar nos meus crochê. Nossa, gente. Cansei. Mas olha só. Fiz um arrozinho. Não é claro que fez, né? O arroz, feijão e carne moída. Aqui uma coquinha. Porque, né? Tô cansada, gente. Tem roupa batendo. A máquina que vai desligar, ó. Lavei um suplar ali. Tô deixando ele escorrer. Mas agora eu vou almoçar. Depois eu estendo as roupas. Eu queria estender antes, né? Porque enquanto eu comia, ela já secava. Mas até agora tá na máquina. Então eu vou comer primeiro. Olha só, gente. Lavei os chinelinhos. Lavei aquele meu ali também. Mas já usei. Porque eu fui lá no mercado. Comprei um pudim. Já comi. Porque eu tava morrendo de vontade de comer o pudim. E olha ali o tempo, ó. Parece que tem um gonzoro bolsa. Rodeando por ali, gente. O que será? Olha o tempo. Parece que já tá fechando. Lavei o suplar. Coloquei ele pendurado aqui. Porque eu não... Eu não torci ele. Tá? E é isso, gente. Ainda tô batendo alguns capetes aqui. E agora eu vou tirar a água dali. Pra jogar fora. E tá escuro. E eu tô trabalhando com fio preto. Eu acho que eu vou ter que ir lá pra fora. Porque, ó. Fio preto. Minha cabeça tá doendo. E eu tô achando que é porque tô forçando as vistas, né. Então eu vou ter que ir lá pra fora. Aproveitar a luz do dia. Então, gente. Já busquei o Bernardo. Minha tábua tá molhando, gente. E tá mofando. Olha lá pra vocês verem. Tirei aqui o suplar, né. Ó. Pendurei os tapetes ali. E olha o que que tá acontecendo. Chuva. Quem que chegou? Quem que é esse menino? Hã? Quem é ele? Conta pras meninas quem é. É o Pituquinho? Pituquinho de quem? Da mamãe? É o Pituquinho da mamãe, gente. Olha que menino mais lindo. Cabeludo. O cabelo dele cresce bem. Igual o meu, né, Bernardo? Né, meu amor? Mas tá chovendo. Tá chovendo, meu filho. Olha só. Olha, gente. Que chuva maravilhosa. E a chuva tá caindo lá naquelas roupas ali. Olha a fende. Fende, fende. Fala pra ela que não pode. Você pôs o prato aonde? Lá na pia. Pôs lá na pia. Ele tava comendo o que, meu filho? Bolo. Bolo? Você gosta de bolo? Aí, gente. Eu vim aqui pra fora, ó. Pra trabalhar. Bolo? Pra trabalhar com a linha preta. Aham. Eu vim trabalhar com a linha preta aqui. Porque lá dentro, olha só. Tá escuro que só. E tô aqui, né, trabalhando. Vamos que vamos. Olha só. Engrossou mais. Eita, que benção. Só benção, gente. E eu vou ter que arrumar um lugar pra minha barraca. Olha lá pra vocês verem. A situação tá enferrujando o pé dela tudo. Vou ter que tirar ela dali, tacar um óleo nela e guardar. Porque senão, quando for no final do ano, não tem barraca mais não. E olha ali. Tá molhando tudo ali também, ó. Ô, gente. Mas é isso, né? Eu amo chuva. Maravilhoso. Chuva é bom demais. E pra finalizar o vídeo com vocês, gente. Fiz aqui uma crepioca, é? Não importa o que fala. Crepioca. Um ovo. Duas colheres de... De... Como é que fala, né? Hã? De tapioca. E aí eu coloquei, ó, o recheio de carne moída. Não vou desenrolar, não. Porque senão vai bagunçar, né? E aí eu vou jantar esse aqui agora. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?